Romance é pras pessoas fracas, chagas. Because you... Ah, bosta. Oi, gente. Esse aqui é meu mal. Qual é o nome dele mesmo? Poxa, a gente tem que chamar ele de alguma coisa. Pênis. Enfermaria da escola. Oi, Mandy. Qual é o seu problema? Isso. Ora, Mandy, isso é amor. Não. Ora, Mandy, seu coração está... Que coisa ridícula. Tudo bem, puro osso? Esse é meu cêsão. Senta-se. Porra, vai pra puxar de papil. Nada disso. Mas ele coçou. Que coisa ridícula. Toma aí, pife. É o seu preferido. Está com bastante bosta. Nossa, que bosta. Porra, você pode fazer tudo isso porque tudo é a dos navonendos. E daí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.